É a luxúria, nascida dentre a paixão, que se transforma em ira quando insatisfeita. A luxúria é insaciável e é um grande demônio. Conheça-a como inimigo. Vocês estão mesmo filosofando sobre o fato da gente estar com o gênero trocado? Gente, só o barólogo pra música. Mas já? Não, não. 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 E aí All night, all night, all night, we can do it, all night Shaking, 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 shaking in my heart All night, all night, we can do it, all night Hey! Kagami! Você está aqui faz quanto tempo? Eu vi vocês se divertindo e quis participar Eu só não gostei muito desse corte de cabelo E por que a Yumemi não mudou nada? Ai amiga, é que sou de 노래 fluid Ah, tá. Ei, ela também não tava aqui antes.